Nós vamos falar com o doutor Bevilacqua sobre o que aconteceu semana passada em Limeira, o tempo seco, a estiagem e a fuligem. Muito bem, agradecendo primeiramente a participação do doutor Luiz Alberto Segala Bevilacqua, ele é promotor da área do meio ambiente aqui em Limeira. Doutor Bevilacqua, boa tarde e quais as providências foram adotadas pela promotoria do meio ambiente em relação às inúmeras denúncias que chegaram sobre queimadas e já vou fazer também emendando. Foi em Limeira ou não foi? Doutor Bevilacqua, boa tarde. Boa tarde, Nani, estamos ouvindo bem? Sim, estamos ouvindo bem. Boa tarde, agradeço a você, ao Caio, a oportunidade aqui de poder explicar os trâmites que estão sendo observados aqui durante a pandemia. Primeiramente, gostaria de reiterar, a população, o Ministério Público trabalha a todo vapor, mesmo na pandemia, inclusive houve um aumento de demanda e depois eu deveria já ter disponibilizado aqui, mas imediatamente ao final da minha fala eu passo, repasso a vocês aí os dados de acesso de WhatsApp e também de e-mail da promotoria de justiça de Limeira, que está inteiramente à disposição da comunidade, da sociedade Limeira e de Iracemápolis também, que a nossa comarca abrange. Nós recebemos várias representações de moradores, moradoras, dando conta de queimada no entorno do Rolã 1 e 2, de queimada de cana. Imediatamente abrimos um procedimento eletrônico, que agora é tudo eletrônico e que veio para ficar, e que propiciou a tomada de diligências iniciais. Ainda estamos apurando, a primeira representação aportou no início de junho, depois outras também chegaram, é um momento de estiagem, nós estamos tendo chuvas hoje, a partir de hoje, ontem. Então, quando começaram essas queimadas dentro de área urbana e em canaviais, isso gerou um incômodo grave à população circunvizinha do Rolã. Agora, é importante frisar que o uso do fogo para a despalha da queima da cana hoje é predominantemente proibido, ele é autorizado tão somente em raríssimas exceções, em áreas não mecanizáveis, o que não é o caso do Rolã, que é uma área bastante plana, eu conheço lá. Então, nós estamos apurando quem o fez. Vamos identificar a eventual usina exploradora e tentar identificar a autoria. É importante dizer que, se não identificarmos, evidentemente, que ateou o fogo lá, porque, infelizmente, nessas situações, muitas desculpas acontecem, dizendo que, olha, atearam fogo, o caboclo passou ali fumando um cigarrinho de palha e jogou, sabe? Aquelas desculpinhas. A legislação ambiental é bastante protetiva, bem forte. Ou seja, basta a gente provar o nexo causal, que tinha cana, que tinha palha, que tinha material de combustão, que isso pode gerar poluição em níveis tais que possam prejudicar a saúde de pessoas. E pessoas restaram prejudicadas. Sem contar a sujeira, gente também, provavelmente, teve a sua roupa que estava estendida secando e prejudicada, consumo de água maior, enfim. O Ministério Público tem sido vitorioso nessas ações. E nós caminhamos para apurar a extensão do dano e quem o fez. Porque não é tolerável que haja queimada dentro da cidade, principalmente numa época de estiagem. É, doutor, eu concordo com o senhor, não é tolerável. E o que aconteceu semana passada foram episódios recorrentes. E sempre no mesmo horário, Caio, né? Pois é. Nós falamos disso pelo menos... 15 horas. Então, é estranho, né, doutor? Não me parece ter sido um acidente. Um acidente não se repete todo dia, à mesma hora, mais ou menos, no mesmo local, né? Exatamente. Não estou dizendo que, neste caso, porque ainda foram inúmeros ofícios. Ofícios da Prefeitura de Limeira, ofícios da CETESB, né? A apuração de quem o fez, se há exploração, quem é o proprietário, se quem é arrendatário. É um trabalho bem puxado. E depois a gente... Nós já temos zilhões de estudos de que a cana, ela libera... A queima da palha da cana, ela libera uma substância denominada hidrocarbonito policíclico aromático. E são os HPAs. E esses HPAs, eles são cancerígenos. Eles, claro que não vai, não quero assustar a comunidade, caindo fuligem na sua cabeça, você pode pegar câncer. Não estou dizendo isso. Dizendo que a inalação constante, permanente, o que a gente vê, o que acontece com boias frias, que estão lá dentro dos canariais. Os estudos demonstram que a cana crua, ela custa mais caro para ser colhida. A cana queimada, ela custa mais barata, a mão de obra, o hectare colhido. E, portanto, isso dá um faturamento. Então, é dinheiro. Sempre é dinheiro. Seja ter aumento de fogo e terreno baldio, para capinagem, né? Tudo é dinheiro. Tudo é economizar dinheiro e jogar na conta da sociedade. A gente está cansado disso. Hoje a jurisprudência é bem mais favorável do que a época que eu comecei a mover essas ações. Foi quando eu cheguei em Numeira, em 1998. Tive que mover várias ações. E as usinas vieram com um termo justamente de conduta, né? Para parar de queimar em até oito anos. Na época, hoje, a lei dá até 30 anos para parar de queimar. O que é um verdadeiro absurdo. Então, temos que nos socorrer o judiciário. Assim que identificarmos a autoria, vamos chamar os responsáveis a reparação de eventual dano, né? Se tivermos alguém internado, alguém que teve gasto com remédio. E vamos ouvir testemunhas sobre o caso. Doutora Bevilacqua, nós estamos numa pandemia. Então, quer dizer, além dos prejuízos causados pela queimada, tem gente que pode ter passado mal, dar um problema respiratório. Aí o cidadão tem que ir num posto de saúde onde há uma incidência de coronavírus. Então, veja o rolo compressor, né, Caio, que isso causa. Primeiro que é ruim, a gente não consegue respirar. E ninguém quer ir para o posto de saúde, Caio. Ninguém quer ter problema respiratório, porque você pode chegar lá só com, de repente, uma sinusite, uma rinite, e sair de lá com coronavírus. Não é, doutor? Então, a gente está num momento muito sensível. Exato. Isso agrava a situação, né? Isso agrava a situação. E outra, pode maquiar. Pode maquiar eventual sintoma de Covid, etc. A pessoa pode começar a ter uma crise de asmas, aqueles que são asmáticos, ou até aqueles que não sabiam que fossem, entra em desespero e corre para o posto, corre para o hospital. Nós já estamos aí acima de 80% da ocupação dos leitos. E todo mundo sabe, já é pacífico, de que a contaminação de Covid é mais fácil no sistema de saúde do que fora. E eu acredito que nós vamos ter um aumento de casos por causa da abertura, mas, como o Caio bem falou, a abertura tem que vir, principalmente para socorrer os comerciantes que dependem do público. O novo normal, né, Caio? O novo normal é nós tentarmos conviver com isso, com muita prudência, né? E eu tenho ouvido falar, a gente pertence ao grupo aqui, grupo de discussões da saúde pública de toda a região, onde está a promotoria da saúde, promotoria da adaptação e urbanismo, que é que eu toco. Essas concentrações de pessoas, principalmente de familiares e festas e farras, sem prudência, está gerando, sim, um aumento. É o comportamental. Então, se nós soubermos controlar o comportamental, eu acho que a gente consegue harmonizar com o comércio, né? Harmonizar com o comércio. Eu estou vendo brilhantes exemplos de comerciantes, como o Caio falou, se reinventando, né? Gente que tinha restaurante, que passou a fazer delivery, mas, assim, o delivery muito prudente, muito prudente. Eu já pedi delivery, chega aqui, ele não quer colocar a própria caixinha de entrega que carrega na motocicleta, ele não põe no chão, veio com o protetor de calçado. Eu achei muito digno, em respeito à minha família, o delivery fazer isso. Então, e depois, obviamente, qualquer comida que entra aqui, caso de recessão, né? A gente tenta evitar, mas quando pede, vai para o forno, 200 graus, todas as embalagens são aí higienizadas com álcool, dentro e fora, o alimento vai para 200 graus, fica ali para matar o bicho, se caso houver, espero que não. Graças a Deus, todos aqui em segurança. E espero que vocês também, todos. A conscientização familiar hoje é muito importante, porque as pessoas, claro, isoladas por causa dessa pandemia, anseiam, anseiam, a gente compreende, anseiam por reuniões familiares, entre amigos, etc. Mas o novo normal tem que ser respeitado para o bem da sociedade. Doutor, eu ia perguntar exatamente isso ao senhor, ia pedir licença para tocar nesse assunto, já que não é o tema da entrevista, mas o senhor é um professor consagrado, o senhor é um grande orador, um homem muito inteligente, uma liderança do Ministério Público, um grande defensor público, e a sua opinião é muito importante, porque mais cedo eu dizia que o meu entusiasmo em continuar pedindo às pessoas, prudência, está diminuindo, diminuindo, eu estou quase jogando a toalha. As cenas que nós vimos nesse final de semana em Nimeira são lamentáveis. Todos nós queremos que o trabalhador possa trabalhar. O trabalho do senhor consiste nisso. O senhor não trabalha... O senhor trabalha para defender a sociedade, muitas vezes, de criminosos do colarinho branco. O senhor já fez isso tantas vezes nos seus anos de carreira, mas nós não podemos falar aqui em momento algum para que um cidadão de bem não trabalhe. O trabalho dignifica o homem, é pelo trabalho que o homem paga as suas contas. De todo modo, doutor, o que nós vimos esse final de semana aqui em Nimeira, em alguns aspectos, foi um show de horrores. Na sexta-feira eu saí do trabalho às oito da noite, tem alguns bares aqui próximos, onde fica o prédio da educadora, cheios de gente, gente na calçada, sem máscara, bebendo e conversando, sem o menor cuidado. Então, eu vou, repito, tomar a liberdade de pedir para o senhor que o senhor, se quiser, oriente a população, porque, acima de tudo, o senhor é um cidadão, e é um cidadão muito presente na nossa sociedade, na nossa cidade de Nimeira, que o senhor oriente essas pessoas, porque a palavra do senhor tem mais peso que a minha. Eu espero que dê mais resultado que a minha, porque eu estou... Parece que eu estou batendo em ponta de faca, viu, doutor? Imagina, Caio. Todas as entidades estão de mãos dadas para que isso acabe logo. Não há probabilidade, não vejo com bons olhos o aporte de uma vacina em vacinação de larga escala para a população ainda no ano de 2020, no início de 2021. Há uma guerra, às vezes até ideológica, de que isso é besteira, quanto mais é melhor que haja o contato para a imunização da sociedade. Não há imunização da doença para quem pega, e nós sabemos que os do grupo de risco se pegam, morrem. Então, eu digo aquele jovem, aquele adolescente, aquele jovem que está em maior de idade, que precisa rever os amigos, dar uma espairecida, a gente sabe que isso é importantíssimo. Tanto que o Ministério Público primou, foi criticado no início. Você lembra que você noticiou a minha primeira ação, na verdade, do doutor Rafael Prochuto, subscrito por mim, e também pelo doutor Hélio Dimas, foi a primeira ação contra o decreto do prefeito, e eu acho que o prefeito hoje nos dá a razão, de lá no início. Houve muitas críticas, mas a reabertura é inevitável. Eu, o meu ganha-pão, depende também da reabertura. Houve uma redução de mais de 5 bilhões de reais em captação de ICMS, e ICMS que paga o meu salário. Então, todos nós estamos engajados em tentar conciliar a atividade mercantil, a atividade comercial, com o novo normal. O novo normal, quando a gente diz, são as medidas de prudência. Agora, o Estado não vai estar presente dentro dos churrascos, nas residências. O Estado não estará presente, poderá estar até em alguns bares, etc., mas na fase amarela, muitos já podem abrir. Então, se não houver essa mudança comportamental, de que ele pode, sim, ser um agente transmissor, sou assintomático, mas leva para dentro de casa, mato a minha avó, mato o meu pai, a minha mãe, que tem problema, que são do grupo de risco, pensa nisso. É um egoísmo tamanho, tamanho não pensar nisso. E tentar se divertir com a prudência, essas festas raves, jogadas dentro dos matos, que a polícia tem que agir, isso não é o momento apropriado. Ninguém vai morrer, ninguém vai ter problema psiquiátrico se ficar atolhido desses eventos de lazer, pelo menos por um período. E nós precisamos sim consumir, precisamos sim trabalhar, mas é possível trabalhar com essa conciliação. Agora, se a gente continuar com esse comportamento, nós vamos migrar de fase e voltarão os lockdowns. E voltando o lockdown, todo mundo deixa de ganhar dinheiro. Então, nós vamos colher o que plantarmos. A cidade foi considerada uma das mais mal comportadas do Estado. Há cidades mais comportadas. Então, que façamos a nossa missão de casa. É isso que eu recomendo. Doutor, para a gente te liberar, então, já agradecendo a sua participação no Educadora Meio Dia, qual é o canal, voltando ao assunto queimadas, Caio, para a gente finalizar, qual é o canal de denúncias para quem, enfim, flagrar uma situação irregular e decidir recorrer ao Ministério Público? Pois bem, nós temos a Procuradoria Geral, ela viabilizou um canal de um e-mail específico e um telefone do WhatsApp específico, onde nós temos um oficial de promotoria que ele fica com esse telefone ligado o dia todo. Nós temos o Ministério Público que começam as suas atividades a partir das nove horas e terminam as atividades de atendimento, né? Que o oficial estará alerta em cima desses meios de comunicação, que também tem família, ele não pode ficar 24 horas ligado nesse acesso. Mas, imediatamente chegando depois do expediente, isso é registrado, nós temos um sistema chamado Sistema SEI, do Ministério Público, isso é registrado eletronicamente, isso tem um número, e o cidadão mandando nesse e-mail pode ter a informação do andamento do seu procedimento. Por exemplo, na queimada de cana, os moradores que me enviaram já estão sendo oficiados, sendo informados do número SEI, do que já foi feito, etc. Isso imediatamente, eu sou promotor secretário, procedo à distribuição de acordo com o assunto para cada promotoria, saúde pública, meio ambiente, habitacional urbanismo, que é a minha, idoso, adolescente, promotores criminais, então, o cidadão não fica desprovido de atendimento do Ministério Público. E se necessário for, se necessário for, até um atendimento para a videoconferência. Está funcionando isso com os advogados, está funcionando isso com as questões eleitorais que estão pipocando agora, então, estão sendo canalizadas aos dois promotores eleitorais da comarca, que acredito eu terão muito trabalho, nesse meio para o fim de ano, mas não será a pandemia que vai impedir os olhos atentos do Ministério Público, principalmente nas dispensas licitatórias, etc., que está a cargo da sexta promotoria. Eu não sei o número do WhatsApp de cor, para falar aqui no ar, mas eu prometo que assim que desligar, imediatamente eu disponibilizo para a Nani o PDF, onde tem as informações que estão dispostas a todos os nossos munícipes e também os pertencentes à comarca de Limeira, o que se inclui também os de Iracemados. De Corderópolis, eu também estou respondendo por lá, nesta quinzena, e também estamos à disposição para o atendimento para a comarca de Corderópolis, porque eu sei que os ouvintes de lá acompanham a rádio de vocês. Muito obrigada, doutor Bevilacqua. Ótima tarde para o senhor. Boa tarde, fiquem seguros todos, Deus abençoe a todos. Um abraço.